Eu não te amo Eu não te quero, não Eu nunca mais quero te ver Eu tô melhor sem ter você Já tô em outra Eu já não choro por você Eu tô curtindo pra valer A vida que eu sempre sonhei Essas são as mentiras Que eu conto pra me convencer Que eu não preciso tanto de você Essas são as mentiras Que eu conto pra me convencer Mas na verdade só quero você Eu não te amo Eu não te quero, não Eu nunca mais quero te ver Eu tô melhor sem ter você Já tô em outra Eu já não choro por você Eu tô curtindo pra valer A vida que eu sempre sonhei Essas são as mentiras Que eu conto pra me convencer Que eu não preciso tanto de você Essas são as mentiras Que eu conto pra me convencer Mas na verdade só quero você Eu já não quero me enganar Eu já não me enganar Volta pra mim É com você Que eu quero estar Agora e pra sempre Essas são as mentiras Essas são as mentiras Que eu conto pra me convencer Essas são as mentiras Que eu conto pra me convencer Que eu não preciso tanto de você Essas são as mentiras Que eu conto pra me convencer Mas na verdade só quero você Você